E no mês de novembro nós vamos estar falando sobre prematuridade. E para falar sobre esse tema, ao meu lado está a gerente da UTI neonatal da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Monique Daniela. Monique, é importante discutir esse tema, já que estamos no novembro roxo. Isso, e no novembro roxo nós nos preparamos para intensificar todas as orientações necessárias acerca das necessidades específicas do prematuro. É importante fazer com que os profissionais e a sociedade entendam que capacitando e sensibilizando toda a população e todos os profissionais e gestores, nós teremos um cuidado mais qualificado, melhorado e baseado em evidências científicas para melhoria nesse cuidado. Agora, existe uma jornada que está sendo realizada justamente para que esses profissionais tenham não só o aprendizado, mas que ele traga consigo as suas experiências e haja essa troca. Entendemos que as experiências diversas, elas só fortalecem essa troca de experiências e essa mudança entre os profissionais. Então, a jornada já está na sua sétima edição e ela foi pensada nesse intuito, no intuito de trazer profissionais de outras áreas, palestrantes de outras unidades, de outros setores. E o mais interessante é poder entender que a questão da prematuridade, muitas vezes, ela pode ser, digamos, contida ou ela pode ser evitada. Existem sinais que demonstram riscos que aquela gestação pode acontecer de forma prematura? Então, existem sim as causas evitáveis de prematuridade. E uma das coisas que a gente mais pontua é fazer o pré-natal como é orientado. E nesse pré-natal, os profissionais, eles estão capacitados para conduzir da melhor forma aquela gestação. Aos sinais de risco daquela gestação, eles vão estar encaminhando, por exemplo, para o CAISME, que é o centro de referência no Estado, para as pacientes que têm uma gravidez de risco. Então, só para a gente encerrar, deixar um recado que, apesar das discussões, apesar das preocupações, o Novembro Roxo vem para mostrar e para lembrar que a prematuridade também precisa ser discutida durante todo o ano. A jornada, ela vem falar justamente isso. Em que lugar estamos na sociedade? E qual é o nosso papel na sociedade para evitar a prematuridade? Muito obrigado à gerente da UTI neonatal, da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Só lembrando que, no mundo, mais de 15 milhões de crianças nascem de forma prematuras. Aqui no Brasil, são mais de 340 mil crianças nascidas antes do período previsto de uma gestação normal. Voltamos aos estúdios. E aí E aí E aí Obrigado.